Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Express Tricolor. E hoje vamos falar sobre o tempo de contrato de alguns atletas que está se encerrando agora após o fim do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, beleza? Já peço pra você deixar aquele like, aquele like que fortalece muito o nosso trabalho. Apoca o dedo no like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Copie o link aqui do vídeo e manda nos grupos de WhatsApp pra mais torcedores deixarem a opinião aqui nos comentários, beleza? E vem com a gente! Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Olha o... Bom, após o encerramento aí da 37ª rodada, a penúltima rodada do Brasileirão Série A 2020, ficou aí praticamente garantida a permanência do Fortaleza pra competição em 2021. E com isso, a gente começa a falar sobre contratações, sobre renovações de contratos, sobre lista de dispensa. Então, vamos dar uma passada aqui numa matéria do povo que tá falando sobre alguns jogadores que têm contratos se encerrando agora após o Brasileirão, né? A matéria fala aí com três titulares na lista. Fortaleza tem oito atletas que encerram o contrato após o Brasileirão. Vamos até dar uma olhada aqui quem são esses atletas, ó. Com a permanência virtual na Série A, o Fortaleza terá que ser rápido na manutenção de atletas importantes no elenco. Oito jogadores do Leão encerram o contrato após o fim do Brasileirão. Dentre eles, três titulares, né? Gabriel Dias, Paulão e Carlinhos. São os três jogadores considerados titulares aí que têm o contrato se encerrando agora após o final do Brasileirão. Os oito atletas que terão os contratos encerrados ao fim da Série A são Gabriel Dias, zagueiro Roger Carvalho, Paulão, Jackson, Carlinhos, Derley, Ronald e Ederson. O Elton Paulista e Mariano Vázquez têm contrato vigente com o Fortaleza até o meio do ano. A defesa tricolor foi muito importante para a manutenção do clube na Série A, mesmo tendo caído de rendimento nas últimas rodadas, o que é um fato. Este setor é o que corre mais risco de perder atletas. São cinco possibilidades de saída até o momento da sétima melhor defesa do Brasileirão. Grande coisa. Gabriel Dias, Roger Carvalho, Paulão, Jackson e Carlinhos. Essa é a matéria do Opovo, que fala aí dos oito atletas que têm o contrato se encerrando agora após o término do Campeonato Brasileiro. Ainda menciona o Elton Paulista e o Mariano Vázquez, que têm contrato até o meio do ano. Eu quero saber de você, treinador tricolor. Comenta aí no chat com quem você renovaria desses oito atletas aí. Será que os oito têm chance de permanecer no Fortaleza? Eu acho que não. Minha opinião e também a dos mais componentes aqui do Express Tricolor é que grande parte desses atletas aí devem deixar o tricolor de aço. E a gente até prefere assim porque tem que existir uma renovação. Renovação é crucial para esse momento. Precisamos passar por um momento de entender o que aconteceu nessa Série A de 2020. O prejuízo quase foi gigantesco. Então tem que avaliar com calma quem foi bem, quem foi mal. Mas acho que o tempo de trabalho de alguns jogadores juntos já precisa ser interrompido. Que eles tenham sucesso em outros clubes, respirar novos ares. Porque aqui no Fortaleza já deu. Muito complicado renovar, por exemplo, com o Roger Carvalho. Que apesar de ter atuado bem nas vezes em que entrou em campo, mal jogou. Passou muito tempo com lesão. Então, poxa, será que vale a pena renovar com o Roger Carvalho? Sabe? Atua mais no DM do que dentro de campo. Eu sei que é complicado, lesão é uma parada difícil. E o Roger era um zagueiro que a gente queria muito ver em campo, né? Porque ele foi um daqueles remanescentes de 2018 para 2019. Daquela zaga que tinha Diego Jussani e Ligia. A gente achava que os dois iam ficar. Quem ficou foi o Roger Carvalho, né? Até o Adabert saiu. Depois voltou para o final da Série A. Mas assim, difícil pensar num Roger Carvalho para uma sequência da temporada. Um jogador já de idade avançada. Mas que tem um histórico de lesão muito grande. Passar mais tempo no DM do que jogando. Então, eu acho que seria o primeiro aí da lista a deixar o Fortaleza não renovar o contrato. É o Roger Carvalho. Gabriel Dias. Em dezembro surgiu um boato aí. Uma história de que ele recebeu um contato do Japão, né? Para ir jogar no Japão. Não lembro por qual clube. Mas ele recebeu essa sondagem aí do Japão. E comunicou à diretoria do Fortaleza. Esse desejo, eu acho que, de sair, né? E a diretoria deve buscar renovação aí com o Gabriel Dias. Não tenho certeza se vai ser bom, né? Assim, bom no sentido da diretoria conseguir renovar com o atleta. Porque, sinceramente, galera, eu não renovaria com nenhum dos quatro laterais. Nem os esquerdos, nem os direitos. O Tinga é muito bom, teve uma história legal no Fortaleza. É ídolo, considero o ídolo o Tinga. É essencial para o Campeonato Cearense aí, para os nossos títulos. Tanto de 2015, no Passo Carciano, como o de 2020. Foi decisivo nos dois jogos da final, marcando gols. Foi um grande jogador no Fortaleza. Mas acho que o tempo dele já era, entendeu? Acho que eu não renovaria com o Tinga para a próxima temporada. Nem com o Gabriel Dias também. Por mais que o Gabriel Dias tenha sido um bom jogador. Acho que foi o jogador mais regular das laterais. Dos quatro laterais, o Gabriel Dias foi o mais regular. O Tinga também acabou perdendo espaço por conta da Covid, né? Que ele sentiu muito. Era nítido que a queda de rendimento físico do Tinga. E foi um jogador que, infelizmente, caiu muito de produção. Aventando só no segundo tempo, o Gabriel Dias tornou o titular absoluto. Diferente da lateral esquerda, onde o Bruno Mello e o Carlinhos se revezaram a temporada praticamente inteira. Então, cara, por mais que eu goste do Gabriel Dias, eu acho que essa proposta do Japão deve ser uma boa para ele aí. Então, se é que realmente vai. Eu preferia trazer quatro novos laterais aí, porque eu acho que a gente precisa dar uma renovada. Bruno Mello e Carlinhos não dão mais. E Carlinhos é o próximo da lista, né? Que está aí também com o contrato se encerrando. Eu não renovaria com o Carlinhos também. Foi um bom atleta, um bom jogador. Teve alguns altos e baixos, mas eu não renovaria com o Carlinhos. Acho que ele vai muito para o ataque e esquece a defesa. Ao contrário do Bruno Mello. Então, sinceramente, eu acho que nem Carlinhos, nem Bruno Mello eu renovaria. O Bruno Mello tem mais tempo de contrato, né? Mas Carlinhos eu não renovaria. Depois temos aqui, ó. Já falei de Roger Carvalho, já falei de Gabriel Dias. Aí tem Paulão e Jackson, né? Mais dois jogadores da zaga aí. Paulão e Jackson. Paulão foi o nosso melhor zagueiro, né? Foi quem mais jogou entre os quatro zagueiros aí, né? Paulão, Roger Carvalho, Jackson e o Vanderson que chegou no finalzinho da Série A. Cara, Paulão eu acho que... Eu fico muito cima do muro. Não tenho certeza. Pelo fim do campeonato dele, não. Mas pela temporada, acho que sim. Acho que Paulão merecia sim uma renovação de contrato. É a minha opinião, tá? Você deixa a sua aí nos comentários. Acho que Paulão merecia sim uma renovação de contrato. Mas não sei se ele seria o titular da temporada de 2021. Acho que a gente tem que trazer aí uns três, quatro nomes novos pra zaga. Ah, PM, tá sendo top. Eu falei, eles não têm dinheiro pra contratar. Meu amigo, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito porque a gente não pode passar esse sufoco que a gente passou agora em 2020, cara. Não pode. Não pode. Tem que tentar dar um jeito de contratar peças boas aí, né? E que venham pra ser titular. Porque, coitado do Paulão, né, cara? Muitas vezes teve que suportar uma zaga inteira, só ele. Bruno Mello jogando improvisado. Derley jogou na zaga. Então, assim, só o Paulão foi o grande zagueiro ali da zaga. Então, eu acho que ele merece uma renovação, sim. Mas acho que a gente tem que trazer peças melhores do que ele pra reforçar o nosso sistema defensivo. O Jackson. O Jackson é o mesmo caso do Roger Cavalho também. Ficou muito tempo no departamento médico. Não tanto de tempo que o Roger ficou. Mas teve altos e baixos. Chegou a jogar bem ali com o Paulão. Mas cometeu vários pênaltis seguidos aí. Acho que alguns até sem querer. Mas a gente passou muita raiva com o Jackson, infelizmente. Então, cara, eu não renovaria com o Jackson também. Eu acho que, enfim, é perda de tempo. Claro que a gente precisa manter uma base pra começar o campeonato da Copa do Nordeste. Campeonato de Saarense. Eu nem sei o que o time do Fortaleza vai jogar. Mas, sinceramente, bicho, eu não renovaria com o Jackson. Tem o João Paulo lá da base. Bota o Paulão e o João Paulo pra jogar por enquanto. O zagueiro, né? Mas, sinceramente, eu não renovaria com o Jackson. Quero a tua opinião aí nos comentários. Por fim, sobram Derley, Ronald e Ederson. Começando pelo Ronald, né? Que todo mundo sempre fala, ah, o Fortaleza vai comprar o Ronald. Não vai? Eu acho que vai sim. Acho que o Ronald vai ser comprado sim. E vai ser jogador do Fortaleza em definitivo. O Fortaleza tendo uma parcela de porcentagem aí do Ronald. Foi uma grata surpresa. Ele oscilou pra baixo junto com todo o time na metade do segundo turno. Então, não tem nem como culpar o Ronald. A gente sempre pedia que o Ronald deveria ser titular ao lado do Felipe. Deveria ser Felipe e Ronald. Mas, né? Treinadores aí, teimosos aí, preferiam manter o Juninho e Felipe. Então, enfim. Acho que o Ronald agora pode ter uma sequência maior aí nessa temporada de 2021. Quem sabe ao lado do G. Ilson, né? Já pensou nessa dupla de volantes? G. Ilson e Ronald. Jogadores novos. G. Ilson da base, que tem muita qualidade. Eu testaria os dois juntos. Acho que seria muito legal ver Ronald e G. Ilson ali, hein? Não vou falar sobre o Felipe aqui, porque não é um dos citados aqui. Tem contrato há mais tempo aí. Quem quiser falar do Felipe, fique à vontade aí nos comentários. E Derley e Ederson. Ederson, cara... A real é que o Ederson ficou pra 2020 por conta daquele vasco que aconteceu em 2019. Ele teve uma lesão muito grande. Passou muito tempo fora, mas parece que esqueceram de inscrever ele aí pro restante da Série A. E ele não pôde atuar, né? É uma informação aí que parece que aconteceu. Então, ele acabou renovando o contrato tanto por conta da questão da lesão, que ele passou muito tempo longe, né? Se cuidando. Até conseguiu se recuperar. Mas não entrou mais. Quando entrou, não conseguia ser aquele mesmo Ederson que a gente viu na Série B em 2018. E, enfim, eu acho que já deu pro Ederson, né? Um jogador, um atacante muito bom, centroavante muito bom, que poderia sim ter entrado no lugar do Elton Paulista em diversas ocasiões. Mas não foi aproveitado. Enfim, acho que também já deu aí o Ederson três temporadas no Fortaleza, né? Duas temporadas e meia, vai. Que ele chegou ali na metade da Série B em 2018. Mas, enfim, é um grande jogador identificado aqui. Cearense e tal. Mas eu acho que o Ederson já deu também. Por fim, sobra só o Derley, né? O chamado coach do PC, né? Que não joga. Quando joga, entra até bem. Mas tá ali. É um jogador enérgico ali no banco, né? No vestiário. É um jogador de vestiário. Tem aquela resenha lá com o Osvaldo. É um jogador que motiva muito. Foi muito importante pro elenco até hoje. Desde 2018 até hoje. Foi a primeira contratação da era Rogério Senne. Mas, Derley, cara, é uma peça que precisa jogar, né? E se não joga, é difícil, né? Eu gosto muito do Derley. Derley é um cara que eu tenho a minha admiração. É um parceiro. Mas, cara, pra ficar fazendo número no elenco, eu não sei. Eu não sei. Eu deixo pra vocês aí. Vocês renovariam com o Derley? Eu, sinceramente, não sei. Eu fico muito cima do muro. Pra jogar, se jogasse bem, ok. Mas pra não jogar, ficar só de motivação ali, eu não acho muito interessante, né? Acho que ocupa uma vaga. E ocupa dinheiro também, né? Eu acho que se, sei lá, aceitando uma redução de salário, quiser ficar, acho que rola. Mas, sinceramente, eu pouparia esse valor aí que é pago no Derley e iria atrás de um jogador que jogue, né? Pelo menos que dispute titularidade. Bom, e é isso. Essa foi a minha opinião em relação aos oito atletas aí, né? Não vou falar de Welton Paulista nem de Mariano Vázquez, porque, sinceramente, Welton Paulista, se ele quiser aceitar a proposta do Botafogo, tchau. Um abraço, foi muito importante, um jogador que eu respeito, decisivo na final da Copa do Nordeste de 2019, mas caiu muito de produção nessa Série A, fez alguns golzinhos e tal, mas nem pênalti ele tava acertando mais, então. E o Maradona Vázquez, cara, sem comentários, um abraço, até a próxima, não rendeu, e é isso. Bem, o Rogério até tentou avisar a gente, né? Porque aqui não voltava. Mas, enfim, não adianta chegar pra mim e dizer, ah, mas atuava fora de posição. Não, cara, teve N chances pra mostrar, entendeu? Eu não renovaria com o Vázquez também. E essa é a minha opinião, mas deixa a tua opinião aqui nos comentários, teus comentários é muito importante, teu comentário é muito importante pra gente. Se você gostou do vídeo, pá, põe o dedo no like, se inscreve aqui no canal, divulga pra todo mundo esse vídeo aqui, que a gente já tá rumo aos 5 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Valeu, forte abraço, e a gente se vê mais tarde, às 21 horas, pra mais uma live aqui no Expresso Tricolor. Tchau, tchau.